Virgínia, como assim? Cadê a vantagem? Onde tem vantagem? Não existe vantagem em ser vítima? Você tá louca? Bateu a cabeça em algum lugar e foi gravar esse vídeo? Calma, calma que eu já vou te explicar. Seja bem-vindo ao meu canal Como Superar Mães Narcisistas. Eu me chamo Virgínia Cosi, eu sou sobrevivente e especialista em narcisismo materno, especialista em superação, autora do treinamento online Como Superar Mães Narcisistas, terapeuta Eruveda, estudante de psicanálise. Calma que eu vou te explicar, mas eu vou pedir pra você curtir esse vídeo, compartilhar nas redes sociais, enviar pra alguma amiga. Ao final você vai entender. Se lembrar de alguma amiga sua, envia lá no WhatsApp pra ela, compartilha lá na sua rede social, nos grupos de ajuda. Entra para o meu canal do Telegram, o link está aqui na descrição. Tem todas as minhas redes sociais aqui, Facebook, Instagram, me segue lá. E tem a aula Empodere-se, que é uma aula gratuita pra você estar te aguardando. É o segundo link aqui da descrição. Uma coisa é a pessoa ser vítima. Todos nós que somos sobreviventes de uma mãe narcisista, sim, somos vítimas. Outra coisa é por ser vítima, se vitimizar. O que é se vitimizar? É ficar o resto da vida. Você descobriu que eu sou mãe narcisista, é narcisista lá em 1910, né? Chegamos em 2020 e você ainda está, oh, como sofro, oh, vida cruel, ai, como eu sofro, ai, oh, vida. Pra chamar atenção, pra ganhar atenção das pessoas, pra que as pessoas tenham pena, né? De você. Quando você está nesse estágio, você está se vitimizando, né? Utilizando a bengala, fazendo o transtorno de personalidade da sua mãe narcisista como bengala para o seu insucesso, para o seu fracasso. É comum. Por que é comum, Virgínia? Porque a mãe narcisista faz o quê? Se vitimiza. Você era um livro virgem, né? Sua mãe colocou lá todas as informações. E você pode ter aprendido a se vitimizar de tanto ouvir ela se vitimizando. Tem mãe narcisista que não se vitimiza, mas muitas se vitimizam sim. Você criou esse padrão mental de ficar se lamureando. Está chovendo, você se vitimiza. Descobriu que sua mãe narcisista, narcisista, se vitimiza. Arruma confusão com alguém e depois fica como, ai, sou eu a vítima. Isso é se vitimizar. Isso é ficar se lamureando pelos quatro cantos. Por isso que eu estou fazendo esse vídeo para você pesar na balança as vantagens e as desvantagens de se vitimizar para que você saia desse estado. Por que, gente? Quero lembrar vocês que o maior público que eu tenho aqui no canal são de quê? De vítimas de lares disfuncionais. Não pensem vocês, né, que toda vítima é boazinha. Não, não. É claro que não. Temos aí o Coringa, né? Ele era vítima da mãe dele, né? Mas, olha, matou pessoas, né? Então, dentre esse público de lares disfuncionais, que é o público do canal, tem psicopatas. Cuidado em grupos de ajuda. Cuidado. Existem golpes. Existem pessoas que dão golpes. São psicopatas infiltrados, que são filhos e filhas de mães narcisistas. E mais, tem vítimas que são narcisistas também e ficam nesse processo de vitimização, talvez para ter aí a empatia de vocês, que são colegas, né, de repente nos grupos de ajuda, para receber agrado financeiro. Tá sempre se vitimando, só vitimando. Não sai. O disco não muda. Essa pessoa talvez é narcisista. Ou talvez essa pessoa tem vários traços narcisistas. E tem vítima, gente, que é ruim porque é ruim mesmo. Não é porque puxou a mãe narcisista, não. Não é porque tem traço narcisista, não. Não é porque é narcisista. Não é porque é psicopata. Simplesmente que é ruim. Então, a gente tem que desconstruir esse conceito de que toda vítima de mãe narcisista é um anjinho de candura, porque nem todo mundo é. Pelo contrário. Qual a chance de você estar, na geral, né, em outros canais aí, com um vídeo de make, por exemplo, né? Se você tá lá no canal de make. Esse público que tá lá é gente que talvez tenha uma parcela que veio de lá desfuncional, outra parcela não. Qual a chance de ter psicopata e narcisista ali é menor do que estar com esse público aí, estar no meio do nosso público, que são vítimas de lares abusivos. Por quê? Normalmente, psicopata vem do lar abusivo. Porque narcisista, né, não necessariamente mãe narcisista, vem de um lar desfuncional. Então, é um público, boa parte desse público é tóxica. Cuidado pra quem você tá oferecendo ajuda. Nem todo mundo que é vítima de mãe narcisista é santa. Tem gente que é ruim, igual a mãe narcisista. Tem gente que é narcisista e é filho de mãe narcisista. Tem gente que é psicopata e é filho de mãe narcisista. Está aí, ó, comentando, está nos grupos. Fique esperto. Principalmente quando essa pessoa se faz de vítima, fica nesse estágio de vitimização propositalmente. Porque é uma pessoa mal intencionada. É filho e filho de mãe narcisista, mas está mal intencionado. Agora, tem pessoas de bom coração, de bom agrado, gente do bem, que entram nesse estágio de vitimização porque aprendeu com a mãe narcisista dessa forma. Então, esse vídeo é pra essas pessoas que querem sair desse estado de vitimização. Vou levar o raciocínio pra você que talvez se encontra nesse estágio de vitimização. Porque aprendeu com a sua mãe e quer mudar, quer tocar a vida pra frente, quer virar o disco. Agora, essas pessoas que vivem nesse estágio de vitimização porque são cruéis, que são abusivas, esse vídeo nem vai fazer diferença pra elas. Só vão vir aqui, dar dislike, reclamar. Porque não estão buscando cura, estão buscando confusão. Porque são pessoas ou ruins, ou narcisistas, ou psicopatas. Porque a maior parte dessas pessoas vem de lares disfuncionais e o público do meu canal é de lares disfuncionais. Mas, repito, cuidado com quem você está ajudando nos grupos, muito cuidado. A primeira vantagem de ser vítima é que você vai estar sempre conseguindo a atenção de outras pessoas. Sempre, né? Se você está ali se vitimando, você vai receber a atenção das pessoas. Pode receber paparico, uma palavra amiga, uma palavra de conforto. Se você está bem, se você está bacana, você não necessita dessa palavra de conforto. Não necessita de ficarem te dando paparico, não necessita de chamar a atenção. É tanto faz. Agora, quando você está em estado de vitimização, você sempre tem algo negativo pra falar. Sempre tem algo para lamentar. Sempre tem algo para reclamar. Você sempre tem alguma coisa que vai fazer com que essa pessoa sinta a pena de você. sinta compaixão, que vai trazer uma palavra, você vai chamar a atenção das pessoas. Então, isso é uma vantagem, né? Entre aspas, é uma vantagem. Segundo, ser infantilizado e não assumir as responsabilidades sobre a própria vida. Quando eu me vitimo, digo que a culpa é do meu marido abusivo, que a culpa é da minha filha que me inferniza, que a culpa é da minha mãe narcisista, que a culpa é do meu filho, né? Que, de repente, é um mau caráter, não é uma pessoa bacana, a culpa é da minha tia. A culpa é do padeiro. E aí, eu não cuido da minha vida, porque eu estou ocupada em culpar o outro. E aí, eu não tenho autorresponsabilidade. E aí, eu não tenho as responsabilidades da vida adulta, né? Que é se cuidar, se maternar, pagar suas contas, trabalhar, sair do estágio de doenças, né? Se eu não estou doente, eu tenho que trabalhar, né? Aí, vai doer, né? Vai cair na ferida de alguém, né? Que, infelizmente, tem pessoas que se vitimam por doença, como a mãe narcisista. E tem filhas de mães narcisistas que fazem o mesmo, porque aprenderam dessa forma também. E aí, é uma vantagem, né? Eu não estou doente, eu estou paralisada, eu estou colocando a culpa sempre em outra pessoa, ou a minha vida não vai pra frente por culpa dessa pessoa. Mas, na verdade, é porque eu tenho preguiça de lutar e ter a autorresponsabilidade da vida adulta. Preguicinha. Preguicinha porque dá trabalho, né, gente? Se cuidar, dá trabalho. Eu tenho que pagar as minhas contas, eu tenho que marcar consulta pra mim, eu tenho que ir ao médico, eu tenho que obedecer o que o médico fala, eu tenho que tomar, talvez, remédio. Talvez eu tenha que fazer dieta, né? Tenho que cumprir a dieta pra eu não ter a diabetes, né? É mais fácil que eu não fazer dieta e continuar doente, continuar com a insulina, e ai, como eu sofro, porque eu tenho que tomar a insulina. Porque eu estou cuidando da vida do outro e não trazendo essa autorresponsabilidade pra mim. Então, é uma, entre aspas, é uma vantagem, né? Continuar infantilizado, continuar criança, cuidando de outra pessoa, cuidando, de repente, da mãe narcisista, cuidando da vida do outro, e não trazendo essa responsabilidade pra si mesmo, que é a responsabilidade da vida adulta. Outra grande vantagem de ser vítima é que você vai ter sempre alguém que vai cuidar de você. Se você está no estado de vítima, de repente, você vai casar, com a intenção, não de ser feliz, mas com a intenção de que alguém te cuide. De repente, você terá filhos com a intenção de que eles cuidem de você, e não ao contrário, que você os cuide, não. E aí, você vai ter amizades, não por ter amizades, mas porque você vai querer uma amiga que cuide de você. Porque se você está no papel de vítima, alguém vai ter compaixão, vai ter pena, e vai cuidar de você, vai te maternar, o que também é uma grande vantagem, né? Eu não preciso cuidar de mim e as outras pessoas que cuidem, né? Meu marido que deixa de jogar o futebol dele para ficar em casa comigo, me maternando, me fazendo mimo. Minha filha que deixa para ir na balada no final de semana para ficar comigo, cuidando de mim. Minha amiga tem que ficar sempre atrás de mim, oferecendo ajuda. Eu quero ser paparicada e cuidada. É uma das vantagens também. Outra vantagem é que quando eu estou no papel de vítima, eu acabo dependendo sempre de outra pessoa. Eu não consigo ter autossuficiência e aí eu dependo de outra pessoa. Talvez financeiramente, né? Talvez eu dependo de outra pessoa emocionalmente. E aí é mais cômodo. Também é uma grande vantagem você depender de outra pessoa. Porque eu não vou ter o trabalho de ser adulto. Como eu falei antes, né? Todo aquele trabalho de ser adulto, de cuidar das suas doenças, de fazer dieta, de cuidar da saúde, de trabalhar, correr atrás dos seus objetivos, ser uma pessoa que está ali na labuta. Está lutando, está vencendo. Não. É melhor que alguém cuide e faça tudo para mim. Porque a mãe narcisista é assim. Já parou para pensar? A maioria delas, né? Que tem aquelas que realmente vão à luta para mostrar que são maravilhosas. Mas muitas estorquem os próprios filhos, né? Fazem essa extorsão. Talvez você aprendeu dessa forma também. A não correr atrás da sua vida e esperar que seu marido corra por você, né? Deixa que ele se rasgue lá trabalhando porque você está ocupada, cuidando demais das suas doenças. Ao invés de buscar a cura, está só remediando, tapando o sol com a peneira para não ir à luta, né? E deixa que alguém vá por você e você só fica lá no sofá da sua casa esperando os milagres acontecerem. Também é uma vantagem. Outra grande vantagem de você ficar no papel de vítima é que você entra para o clube dos sofridos. Sim, existem clubes dos sofridos, né? Onde todo mundo se junta só para se lamurear. Presta atenção. Não estou dizendo que isso é o que acontece nos grupos de ajuda, tá? Grupo de ajuda, o nome já diz. É de ajuda. É onde as pessoas desabafam. Todas essas pessoas têm o meu respeito. Eu tenho um grupo de ajuda chamado Como Superar Mães Narcisistas. O link vai ficar aqui na descrição. Esse grupo de ajuda no Facebook é um lugar de desabafar. É um lugar de colocar tudo quanto é coisa ruim para fora. É um lugar de vomitar mesmo. Porque muitas pessoas não têm onde fazer isso. Não têm acesso ao psicólogo, não têm acesso ao psiquiatra, à psicanalista. Muitos vão e são invalidados na terapia com aquele papo de que mãe é mãe. Então, não estou falando de grupos, não. O grupo de ajuda é justamente para isso. Também é para isso, né? Para você estar ali de mãos dadas com os outros, ajudando nesse processo de superação. Mas muita gente tem essa necessidade. Não é isso, tá? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. No Clube dos Sofridos, o que acontece? Há uma disputa de quem sofre mais. A pessoa vai e fala, a minha mãe narcisista quebrou o meu pé. Só o pé. A minha mãe narcisista quebrou o meu pé, minha perna, meus dois braços. Nossa, minha cabeça só ficou o toco. Não sei como eu consigo falar aqui agora. Ah, você toma isso tudo de remédio? Nossa, isso é fichinha. Porque eu tomo 200 gramas dessa, 200 miligramas daquela. E há uma disputa de quem sofre mais. Eu chamo de o Clube dos Sofridos. São pessoas que estacionam no papel de vítima, que tem todas as vantagens que eu disse aí. E não querem mudar, não querem transformar as suas vidas, não querem sair desse papel de vítima. E claro, é exatamente isso que a mãe narcisista quer. Ela quer que você continue no Clube dos Sofridos. Essa é uma vantagem, mais uma vantagem. Porém, é o que a sua mãe narcisista quer, que você continue no mesmo estágio que ela. Porque a mãe narcisista também vive no Clube dos Sofridos. Ela vive por aí se lamureando, ó vida, como a minha filha me trata mal. Ó vida, a minha filha não gosta de mim. Ó vida, ó vida, ó vida, ó vida, filha ingrata. E aí, ela quer que você seja como ela. Que você continue no Clube dos Sofridos. E quando você sai, você está aí não cumprindo o desejo da mãe narcisista que ela tem de projeto de vida para você. Agora eu vou falar um pouquinho das desvantagens de ficar no papel de vítima. Primeiro, tem de ser uma pessoa invejosa que deseja a vida de outras pessoas que correm atrás. Que lutam, que realizam e que se transformam. Porque você tem o desejo de mudar de sua vida, de transformar a sua vida, de sair do papel de vítima. Mas você tem preguiça. E aí você fica com raiva de quem, né, conseguiu. De repente, sei lá, alguém da sua família, uma prima sua, que é filha de mãe narcisista também, superou. Você não superou, você fica com raiva, fica com inveja, né. Quer trocar farpas com essa pessoa, fica mandando indireta, fica de repente maltratando essa sua prima. Por quê? Inveja por conta da preguicinha de não correr atrás da responsabilidade da vida adulta. Segunda desvantagem, você nunca irá realizar os seus sonhos. Terceira desvantagem, você fica submetido a abusos de outras pessoas o resto da vida. Se você tá no papel de vítima, você sempre vai depender de alguém. E nem sempre a pessoa da qual você vai depender será uma pessoa boazinha. Pode ser um marido abusivo, pode ser uma amiga abusiva, pode ser a mãe narcisista. Então é uma das desvantagens de você ficar no papel de vítima. Porque você pode acabar tendo que depender de pessoas que vão te abusar. Outra desvantagem, pode ter problemas sérios de saúde. Seríssimos mesmo, porque quando você não toma conta de você como adulta e o adulto que você é, vai, a conta chega. Gente, quem não cuida da saúde, da alimentação, uma hora a conta chega. É a lei, é como a lei da gravidade que chega pra todo mundo. Quem não se cuida, quem não investe tempo cuidando da sua saúde, terá que investir tempo cuidando da sua doença. Isso daí é igual 2 mais 2 é 4. Então hoje você tá procrastinando, se fazendo de vítima, não se cuidando, não sendo adulto. Amanhã essa conta vai chegar e às vezes ela chega de modo súbito, tá? Pode sim acontecer você ter uma doença gravíssima quando você não cuida da sua saúde se fazendo de vítima. Falando em saúde, tem uma videoaula bônus, que é a videoaula de número 3. No meu treinamento online como superar umas narcisistas, que é só sobre saúde. São dicas ayurvédicas pra você cuidar da sua saúde. E lembrando também que uma das principais aulas do meu treinamento é exatamente a primeira, né? Que é você sair do papel de vítima e entrar na sua cabeça o que é a sua vida como sobrevivente e não mais vítima. Aliás, essa é a proposta do meu treinamento. Por isso já clica aqui, já deixa aberto. Ao final desse vídeo você já faz sua inscrição, que eu vou estar lá do outro lado te esperando. Outra desvantagem, você vive só por viver, mas nem sabe por que você tá aqui. Você tá ali só vegetando, só sobrevivendo, né? Com as migalhas que recebe desses relacionamentos. E aí, você nem sabe por que você tá aqui. Você tá esperando, né? Ah, tô empurrando, né? Igual o Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar, leva eu. Vamos ver onde isso vai dar. Mas sua vida não tem sentido. Outra desvantagem é que você não soma na vida das pessoas que passam por você. Não, as pessoas só têm pena de você. Como é que você vai somar na vida das pessoas? As pessoas estão só ali pra te servir, te dar atenção, te paparicar. Pelo contrário, você tá subtraindo na vida das pessoas, né? E não somando. Outra desvantagem é que, de repente, você não vai ter relacionamentos saudáveis. Porque as pessoas só vão se aproximar de você por pena, né? E aí, você não vai ter um amor verdadeiro, que vai ter uma troca verdadeira, uma amizade verdadeira. Porque a pessoa só tá com você por pena. Outra grande desvantagem é que você vira um chato de galochas. Já ouviu esse termo? É um termo bem antigo. Que eram daquelas pessoas no campo, né? Que entravam na casa das pessoas. Estava maior chuva, maior lama, e essa pessoa não tirava as galochas antes de entrar na casa da pessoa. E aí, toda vez que ia visitar alguém, entrava com a galocha cheia de lama, sujando a casa da pessoa. Então, a pessoa ficou famosa lá naquele vilarejo de chato. Lá vem o chato de galochas. Aquela pessoa que vai entrar na minha casa, vai sujar tudo, não tem simancol, né? E lá vem o chato de galochas. Mas é exatamente isso que acontece quando você não sai do estado de vítima. Ninguém aguenta por muito tempo. As pessoas podem ter compaixão no começo. Podem auxiliar no começo. Com o passar do tempo, se você não muda, as pessoas perdem a paciência, a boa vontade, e vão começar a te evitar. Porque você se torna um chato de galochas. Bem, essas foram as desvantagens e as vantagens de ficar no papel de vítima. Eu espero que você reflita, espero que você tome a decisão de sair do papel de vítima e queira o papel de sobrevivente, queira uma vida extraordinária para você. Porque um futuro belo, bonito, resiliente, tem que ser um futuro com muita coragem, com muita disposição. Por mais que você tenha aí sofrido, por mais que outras pessoas tenham sofrido, por mais que eu tenha sofrido, não pode ser uma disputa de quem sofre mais. Mas sim, ser uma mão ajudando a outra para que todos saiam do estado de vítima para uma vida feliz, uma vida saudável, uma vida responsável. E aí eu quero deixar uma frase para você refletir do livro A Bailarina de Auschwitz, da Edith Ever Eiger. Não sei como fala em inglês. No finalzinho do livro, ela diz uma frase muito, muito reflexiva. O tempo não cura. É o que você faz com o tempo que cura. A cura é possível quando decidimos assumir a responsabilidade. Quando decidimos correr riscos. E por fim, quando decidimos nos libertar das preocupações, tirar da mente o passado e o sofrimento. Responsabilidade e decisão. É isso que eu espero de você. E eu encontro você no próximo vídeo. Um beijo e tchau, tchau.